Vou te dar, vou te dar Aí ó Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Me matarei Entrei A vontade Que eu sei Uma saudade Só A vontade D assume Assim Segure Aí ó Tão É É É É Ó É Amém. 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 O que eu faço é que eu estou mesmo assim na hora de ir pra mentir. Já me fiz aquela para eu não só ali porque eu moro em frente. Eu vi jamais ter de manter pra mim farei. Seu amor me ensina aonde eu vou chegar. Como eu estou... Quero ser seu favor. Amor 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 Brava, 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 brava